E aí pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é a Flecha e bora lá que hoje o vídeo é Dom Mano Giga. Esse vídeo eu já gravei, mas eu tive algum problema no início do vídeo e aí então eu tô fazendo essa introdução pra quando vocês chegarem lá no vídeo não ficarem perdidos, tá bom? Então deixa o like aí de vocês que é muito importante e também não esquece de se inscrever no canal que também é mais importante ainda a sua presença nesse canal que eu vos falo, beleza? Então bora lá, partiu, fui! Olha gente, é trap, não é difícil, tá? São só quatro portões médios, né? E você vai precisar também daquela armadilha de urso. Você vai colocar três portões, armadilha de urso no meio e vai puxar o giga lá pra dentro, beleza? Então não é difícil, vocês viram aí no começo do vídeo, mas é exatamente isso. Então você não gasta muito, a gente botou de ferro ali, mas de pedra aguenta, tá bom? Se você fizer os portões médios de pedra, pelo amor de Deus, não faz de madeira que o bicho vai sair ainda mais do giga. E olha, esse giga é a coisa mais linda. Detalhe, caiu, meu Deus do céu, ele caiu em nome de Genoveva, finalmente, depois de três milhões de tigos na cabeça desse homem, ele caiu. E olha a coisa linda. Sabe o que é engraçado, como eu tava tentando falar? É, eu vou fazer aqui a poção aqui. Ele não, a gente não tá em evento. Portanto, ele veio dessa cor aí, fora do evento. Por quê? Não faço a mínima ideia. Uma coisa bem importante, já o segundo vídeo que eu tô gravando de giga, lembrem-se, meus queridos, tragam um milhão de narcóticos pra esse bicho aqui, porque ele bebe, filho. Isso daqui é igual aqueles cachaceiros que você vê todo dia no bar, entendeu? Que você passa ali, você tá vindo do trabalho e tem aquele cara especificamente sentado, especificamente na mesma mesa, todo dia enchendo a cara, então, o giga é esse cara que ama o narcóticozinho, adora encher a cara, entendeu, de narcótico. Então, meus amores, não poupem esforços em fazer narcótico. Façam bastante narcóticos mesmo. Filho, entope o bicho de narcótico, porque ele vai acordar se você fizer Ai, eu vou levar 10 narcóticos pra domar o giga. Meu Deus amado do céu, não faz isso não, moço. Que ele vai acordar bem na tua cara e ainda vai comer tua esquiva todinha que você teve um bom trabalho de fazer. Não faça isso, pelo amor de Deus. Ó, entope o bichinho narcótico, entendeu? Deixa ele inconsciente até a quinta geração, entendeu? Que, meu amigo, o bichinho pra descer, o topou rápido. É, ele desce rápido. E eu, isso aí, ó, tá vendo? Eu entupo ele mesmo, porque, mano, Ele já tá ali, ó, tá vendo? Ele já tá com... Eu acabei de derrubar ele e o topou dele já tá descendo, gente. Você não tá entendendo. É um bicho que, realmente, assim, se você for parar pra pensar, É uma desgraça pra domar. Porque, primeiro, que ele leva tuas balas narcóticas o caso todo, né? Flecha também, né? Então, faça bastante flecha. Faça bastante, é, narcótico. É, e outra coisa, se você não tiver uma blueprint de arma ou de besta ou de arco e flecha, É, faça bastante delas normal, entendeu? Tipo, se você for fazer um arco normal, faz uns 10, uns 20, entendeu? Ah, eu vou ficar pesada. Bota dentro do margentavos, filho, essas coisas e deixa lá. Porque tu vai precisar, tá? Porque, é, arco normal vai quebrar, aí, facilmente. Porque o giga demora pra descer, aí, bom, é melhor, pra subir o topou. Então, você vai precisar de bastante, ó. Esse daqui é um 90. E a gente gastou aqui, ó. Eu, só eu atirando, gastei umas cento e pouca, não foi? Cento e pouca bala? Cento e pouca bala. Mais cento e poucas balas do meu esposo. Ou seja, um level 90. Ele não é um level altíssimo, não. Ele é um mediano, aí. E ele já gastou isso tudo. Imagina um level 150, aí, que você esbarrar. É complicado, né? E ele é R, tá? Ele é R. Ele é um giga R. Tá vendo que ele tem essas listrinhas em cima aqui? É, então. Ele é R. Ele é uma espécie que... Ele é um tipo de espécie de giga, né? Que vem lá do Gênesis parte 2, né? Ele é originalmente do Gênesis parte 2, Que a Wildcard, aí, com o tempo, foi adicionando em outros mapas, tá bom? Você... Acho que você só consegue achar ele aqui, no Fyodur, não é? No Fyodur? No Fyodur? No Lost tem? Giga R? No Lost eu não lembro. Eu lembro do Giga normal. Eu sei que tem criatura R lá no Lost, mas eu não lembro de ter Giga R. Então, eu vou pesquisar e vou botar na tela aí pra vocês, Porque eu realmente não tô me recordando se tem Giga R ou não. Eu só lembro de Giga normal lá. Os que eu vi, né? Pelo menos. Mas, né? Se tiver, show de bola. Se não, acho que você só encontra aqui no mapa Fyodur mesmo. No caso, mapa gratuito, tá bom? Que eu tô falando. Se você tiver o Gênesis parte 2 comprado, Então, você vai achar ele lá de boa. Quer dizer, não tão de boa assim, Porque Giga é chato de achar em qualquer mapa. Mas, ele é o original do mapa Gênesis parte 2. É isso que eu tô querendo dizer. Então, a gente vai ficar aqui, né, gente? Esperando o bicho aí, né? O belo adormecido aí, né? Porque, literalmente, agora ele é um belo adormecido. Porque eu entupi ele de narcótico. Vamos esperar aí a criança, né? Acordar do seu soninho. E, daqui a pouco, a gente volta aí. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou comer alguma coisa também, né? Porque a gente é filho de Deus. E, às vezes, você quer também comer alguma coisa. E, às vezes, a gente mostra pra vocês aí. Meus amados, meus queridos. Ele já tá com 76% aí de doma, certo? Então, tá quase, tá quase. Ainda falta? Ainda falta. Mas, tá quase, né? Pelo menos, já é meio caminho andado aí do que ele... A gente já tá aqui, o quê? Umas 40 minutos? 50 minutos? Por aí. É, a gente tá um bom tempo aqui parado. Olhando pra cara do bicho. A gente já saiu daqui. Já foi fazer outras coisas, né? Eu fui fazer umas armaduras lá. Porque a gente vai fazer outras coisas. Enfim. A gente... Ninguém ataca o Giga. Então, você pode ir fazer outras coisas dentro do jogo. Enquanto o seu Giga tá crescendo. Mas, é óbvio que é aquilo que eu falei. E entope o Giga de narcótico. Pelo amor de Deus. Se você for, né? Se você quiser. Tá vendo que o meu Giga tá no topo ali. Tá na na na. A gente tá usando... A gente não tá usando nem kibble, tá? A gente tá usando carne de ovelha. Porque a gente nem kibble tem pra dar pro bicho. Pra você, né? Ver a situação. A melhor carne é a carne de ovelha. Obviamente, ever, né? Então, gente. A gente só saiu daqui de perto dele. Por quê? Porque a gente estupiu ele de narcótico. Aquilo que eu falei. Eu tô falando desde o começo do vídeo. Que eu não parei de falar, né? Por quê? Porque tem gente que chega e fala. Ah, mas o meu Giga acordou. E aí, saiu comendo todo mundo. É claro. Você tem que estupir o seu Giga de narcótico. É igual o Bebum, entendeu? Você tem que... É bicho, entendeu? É um vício dele. Ele ama narcótico. Não é mentira. Ele não ama narcótico, né? Que ele tem, né? Aí, a probabilidade do topor dele descer muito mais rápido. Mas, Vuda, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Que eu havia esquecido de falar, né? Que essa trepezinha aqui, ó. De ferro que eu fiz. Eu não sei se eu falei no começo. Mas ela não é uma... Assim, ela não é... Tem trepes melhores pra se fazer. Mas essa aqui é a mais fácil de fazer. Pra... Ainda mais pra quem quer domar o primeiro Giga. Que não tem muito recurso dentro da base, né? Você não precisa fazer ela de ferro como eu fiz. Você pode fazer ela de madeira. Não, madeira não. Pelo amor de Deus. De pedra. Faça de pedra. Entendeu? Que também é show de bola. Giga não dá dano em pedra. Pelo menos eu acho, né? Não, não dá dano em pedra. Não dá. Fica tranquilo que não dá dano em pedra. Ele dá em madeira. Dá em tete, né? Que é palha. Coisa de palha. Vidro também ele dá. Ele dá dano. Mas pedra e ferro não. Então, galera. Basicamente, né? O nosso dinozinho aqui maravilhoso. Lindo. Formoso. Né? Que está adormecido aqui com uma cinderela. Né? Além dele... A gente trouxe também até o sal ali. Pra poder conservar bastante aí a carne de... De ovelha, né? Pra não estragar. Pra poder... Então, ó. Tá vendo? Ó o topo dele descendo. Ó. Ó se eu não me ligo. Olha se eu não me ligo. Né? Conversando aqui com vocês. Né? E olha que... Pra quem viu quando eu joguei o narcótico aqui dentro. Ele tava lotado de narcótico. Olha o quanto de narcótico ele já bebeu. Meu amor. Esse bicho bebe narcótico demais. Né? E eu já falei isso umas duzentas vezes. Mas tem que falar. Tem que falar muitas vezes pra vocês colocarem na cabecinha de vocês. Que giga não dá pra deixar aí dando mole. Dando sopa. Entendeu? Muito simples. Então, a gente vai aqui de novo, né? Ficar aqui. Paradex. Já deixou like? Já se inscreveu no canal? Não esquece de se inscrever no canal. Que é muito importante, meus queridos. Inscreva-se nesse canal de meu Deus. Não esquece de ativar as notificações. Porque tá rolando vídeos de artes aqui. Frequentemente, tá? Então, é muito importante aí que você inscreva-se. Então, como eu tava dizendo sobre o giga, né? Essa espécie R, né? Especificamente original do Gênesis Parte 2. É uma espécie bem forte. Ela é bem forte. Porém, ela perde vida. Como assim? O giga normal, ele tem, né? Um cap de vida, né? E um cap de dano lá dele. Ok? Ok. As criaturas R, inclusive tem um vídeo aqui. Um shortzinho explicando bem resumidamente sobre as criaturas R. Mas eu vou falar aqui mesmo assim. Então, a diferença desse giga aqui pro giga normal. É que o giga normal, vamos supor. Ele ganha mais vida, né? Do que esse daqui. Esse daqui, ele tem um cap menor de vida do que, né? De HP do que o giga normal. Então, em compensação, esse cara aqui, ele ganha mais dano do que o giga normal. Certo? Então, ele é mais forte no quesito dano, o giga R, do que em vida. Então, é meio aí, né? Tipo, você ganha numa coisa e perde na outra. Que, assim, ao meu ver, não diferencia muito. Porque o giga em si, ele já não pega muita vida, né? O giga em si não é o cara que você não foca em botar ponto em vida nele. Porque não adianta, tá? Não adianta. Ele vai subir um peteleco de nada de vida se você botar. Então, vai ser ponto jogado fora se você botar em vida. Giga. Coloca na cabeça de você. Giga só coloca ponto em dano. Acabou. Não coloca em nenhum outro lugar dele. Nem em estamina, nem em peso, nem em velocidade de movimento. Nada disso. É única e exclusivamente pontos em dano. Acabou. Não tem essa. Não é igual o Rex, que você pode colocar em estamina, né? Pra dar uma ajudinha. Ela tem peso, às vezes. Em vida, vida. Rex pega bastante vida. O giga, não. O giga, o cap dele de vida dele, ele só aumenta de acordo com multações. Como seria isso? Fazendo filhote, né? Então, vamos supor que você pegou um giga 150, que veio com 15k de vida. Acho que é muito, né? Uns 8k de vida aí. Eu não sei quanto que vem mais ou menos um 150. Tô por fora. Faz muito tempo que eu não brido o bicho, né? Ainda mais giga. Faz muitos anos que eu não brido o giga. Mas vamos lá. Que você pegou um giga 150. Level 150 com 8k de vida, né? E aí você pegou uma fêmea, né? Uma fêmea giga também 150 também aí com seus 7, 8k de vida. Aí você começa a fazer filhote. Aí esse filhote, ele vai subir a vida dele conforme você vai dando imprinte. Mas você ainda não tem nenhuma mutação nesse giga, ok? Esse giga, filhote, nasceu sem mutação nenhuma, né? Na parte genética aí, tanto da paterna quanto da materna. Nasceu sem nenhuma mutação. Mas aí você deu aquele imprinte maroto. Aquele imprinte maroto também ajuda. Então, com 100% de imprinte aí, você conseguiu com que o seu giga de 8k de vida, né? Que ele pegou aí ou da mãe ou do pai. Ele foi lá para os seus 9k de vida. Sim, o imprinte às vezes não dá tanto, né? Tanta, tanto... Assim, ele sobe um bocado. Mas às vezes o imprinte aí, dependendo do dino, não ajuda tanto, né? Então, vamos lá que o seu giga, imprintado 100% com você, pegou 9k de vida. Aí você cresceu esse giga, né? Ele já está adulto e você botou ele para fazer filhote, né? Vamos supor que o seu giga que você botou para crescer era fêmea. Então, você vai botar ele para fazer filhote com aquele macho que você domou. E aí, depois de muitos e muitos acasalamentos, né? Porque a mutação, ela demora um pouco para acontecer. O que que acontece? Você tem uma mutação. E essa mutação foi aonde? Em vida. E aí, você me pergunta. Tá, e o que eu faço com essa mutação em vida? Mano, você não faz nada, primeiramente. Por quê? Porque você ganhou, vamos supor, 2, 3 pontinhos em vida em mutação. Aí, você olha lá, o bicho só subiu 1k de vida. Tipo, caraca, uma mutação, tipo, de 9k, né? Que ele, de 8k, né? Que é a vida dele padrão, né? Porque aquele 1k lá é de imprinte, então não conta. Então, aqueles 8k foi para 9k. Ou seja, quando eu imprintar para 100, né? Imprintar 100%, vai ficar com 10k o meu giga de vida. Então, aí você continuou lá, né? Fazendo vários filhotes. E aí, você imprintou em dano. E aí, você percebeu que aquele giga... Vamos supor aí que esse giga, ele tenha... Sei lá, 50... 50 aí. Ele tenha 300k de dano, né? Os dois. O macho e a fêmea. Você deu aí a cagada de os dois vindo com 300 de dano. E aí, ele mutou em dano. Aí, você vai olhar lá, ele pegou 320. Vamos botar aí, né? Uma mutação de 300 foi para 320. Aí, você pergunta... Poxa! Por quê? Por que a vida do giga na mutação subiu tão pouco? E chegou no dano e subiu mais? Por que ele alimentar, meu caro? Porque o giga, até mesmo multando vida, é uma porcaria. Até a mutação dele em vida, ele não pega muito. Então, o giga, ele não é focado para ter muita vida. Ele é focado para ter muito dano. Para ser um bicho, para matar rápido as coisas. Entendeu? Ele não é um tanque. Ele não foi feito para tancar dano. Ele foi feito para matar muito rápido qualquer criatura. Qualquer boss. Enfim. Boss. O único boss que ele enfrenta, no caso, é os Titãs lá do Extinction. E, é claro, tem... Se você quiser usar, né? Nos mini-boss aí do mapa Fyodor. Fora isso, ele não entra em nenhuma arena de boss. Mas o pessoal usa também muito ele para fazer quest no Gênesis Parte 1. Quest no Gênesis Parte 2, né? Então, ele é essencial para essas quests. Tem muita quest difícil lá. Que exige ter um giga forte. Então, é bom. É interessante você ter um bridging de giga, né? Ah, mas eu não sei. Pô, demora muito. Eu gosto. Eu sou uma pessoa que sou focada mais em fazer outras coisas. Mas, mesmo assim, eu preciso de um giga forte. Aí, nesse caso, eu aconselho a você que jogue em servidor oficial, né? Se você não joga em servidor oficial, vamos botar uma coisa bem clara. Você tem que boostar o seu servidor. Não adianta. Ah, eu quero jogar em host solo, mas igual a um servidor oficial. Você vai se fuder bonito, tá? Já começa daí, né? Se você for o tipo da pessoa que não tem paciência para imprintar nada, para ter bridge de nada, você não vai conseguir jogar no host solo igual a um servidor oficial. Já começa daí. Então, é importante que você dê uma boostada no seu servidor em alguns esquisitos, né? Deve ter vídeos aí mostrando de como você configurar um host solo. Eu vou trazer um vídeo desse, inclusive. Eu fiquei de fazer esse vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo. Como você aí fazer um servidor de host solo, né? Configurar ele direitinho. Então, é importante. Aí você faz aí um servidorzinho boostado. Onde o dino, na hora que você vai imprintar, ele ganha uma porcentagem maior de imprint, né? De dano em vida. Enfim, você mexe em algumas coisinhas aí para poder pegar um dino mais boostado, ok? Ah, mas eu não quero fazer isso. Eu quero... No caso, eu jogo um servidor oficial. Aí você tem duas maneiras. Ou você cria o seu próprio brinde, que é um saco criar em servidor oficial. Porque eu já tive brinde de Giga, já tive brinde de Rex, eu já tive brinde de vários e vários dinos, né? E, tipo, eu fiz brinde de bicho forte. Não foi fraco, não. Entendeu? Giga de 1.500 de dano, 1.600 de dano. É um brinde... Brindes meus. Brindes oficiais meus. E, hoje em dia, eu não tenho mais paciência para isso, né? Eu já tive... Já foi a época que eu tinha a paciência para brindar bicho. Hoje em dia... Hoje em dia... Eu estou até fazendo um brinde de Mantis, de Velossauro e de Morcego, né? Do Desmondos. Só esses três aí, né? Muita coisa, né? Só isso. Só isso tudo. Mas, é assim... É bicho que cresce rápido, entendeu? Que não demora para nascer, entendeu? Bicho, assim, demorado. Tipo, Rex, Giga e eu não faço mais. Acabou. Eu não tenho mais paciência. Mas, eu gosto de botar de vez em quando aí uns gigazinhos para crescer. Aí, sim. Mas, não fazendo brilho. Então, se você não quiser ter paciência para brindar, você tem aí. Você joga no servidor oficial. Com certeza tem alguém que tem aí trocando, né? Ovo de Giga forte. Ovo de Rex forte. Por recurso, né? Aqui no meu mapa, por exemplo, eu costumo comprar Giga, né? Tipo, eu tenho o Giga lá na base, que é mil e oitocentos de dano. Pô, daí. Acho que é isso, não é isso? Não. Mil e oitocentos. Nossa Senhora. Mil e duzentos e pouco de dano, né? Oitocentos de dano. E não são brindes meus. São brindes de gringo, né? Que eu comprei. Eu troquei por polímero. Então, aqui no meu mapa, por exemplo, a moeda de troca é o elemento. Mas, quando eu tinha base no Ragnarok, a minha moeda de troca lá era o polímero. Então, dependendo do mapa oficial que você joga, às vezes tem pessoas que fazem o trade de acordo com algum recurso. Tipo, aqui, o trade daqui é elemento, né? Do Fudió, é Fiodur, perdão. É o sismo de falar Fudió, é Fiodur. Mas, tem mapa que o recurso, sei lá, o trade de recurso lá é polímero. Enfim. E aí, você compra um ovo com polímero ou compra por, sei lá, por metal, né? Tem gente que prefere ganhar metal em troca, ou polímero, ou sei lá o quê, né? Ou, às vezes, de repente, você tem um dino bonito que aquela pessoa não tem, aí você faz a troca de dino. Tipo, ah, eu tenho um dragão bonitão. Aí, aquela pessoa gostou daquele dragão. Aí, você vai lá, faz um ovo daquele dragão e troca com ela por um ovo aí, de um giga forte. Tem várias formas de você conseguir dinossauros, né? De dinos fortes. Já tendo, né, um imprinte pronto, né? Tem mapa que o pessoal joga há muitos anos e já tem o breeding já pronto lá, certinho. Né? Igual aqui, no caso aqui, a pessoa já tem o breeding já de giga. E aí, por aí vai, galera. E isso aí é normal. É do jogo, tá? É válido. Né? Porque você tá comprando um ovo, é... trocando um ovo, né? Por recurso que, ah, você tá... você não sabe jogar. Não, isso aí é normal do jogo. Eu, por exemplo, eu não gosto de comprar bicho colorido. Eu prefiro... assim... Às vezes, eu troco por polímero. Vamos supor, eu troquei esses dias... É... eu peguei polímero por... é... troquei polímero por duas hippies. Uma toda rosa e uma toda branca. Eu tava apaixonada por aquelas hippies. Eu queguei muito. Porque é difícil. É difícil você engravidar e vir uma hippie toda daquela cor. E a hippie não brida. Ou seja, aquilo dali foi gravidez mesmo, entendeu? A pessoa engra... Opa! Subiu! Subiu! A gente tava aqui conversando e o bicho subiu! Olha que beleza! Tá aí, ó. Ó a trapzinha aqui, ó. Pra vocês verem melhor. Quatro portãozinhos. Nada demais. Muito maneiro. E ele é bonito, meu amigo. O bicho é bonito. Dói de bonito. Olha isso. Né não? Então, tá aí, galera. A gente ficou aqui batendo papo, né? Conversando de breeding. Conversando sobre as coisas que acontecem em servidores oficiais. Mas eu gosto de conversar com vocês sobre essas coisas. Entendeu? Porque é bacana. É interessante passar essas informações pra vocês. Ó. O meu esposo já tirou ali um portão. Tá vendo que ele tirou um portão ali? Então. É porque tem que deixar daquele jeito ali. Então, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês aí. Como derrubar um giga desse aqui. Um gigantossauro. Gigantossauro. Como é que fala? Eu só chamo ele de giga. Gigantossauros. Não sei isso, né? Não sei. Eu não sei falar o nome do giga todo, não. Eu só chamei de giga. Tá aí, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês aí. Como domar um giga. Já é o segundo vídeo que eu faço domando giga. O primeiro foi modo like a boys, né? Eu só joguei ele num buraco. E atirei nele. Esse daqui eu já fiz uma trapzinha ali. Bem forrequinha. Pra poder prender ele. E é a trap mais fácil que tem de fazer, né? São só quatro portões. E uma armadilha de urso pra colocar ali. Pra prender ele. E nada mais do que isso. Beleza? Então é isso, meus amores. Essa é a flecha. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça aí de se inscrever no canal. De ativar o sininho das notificações. Tá bom? Então, um beijo queijo, meus queridos. E eu... Fui!